Pergunta do Ítalo Pereira. Ele diz o seguinte Olá, Fábio. Cara, por favor, responde a minha pergunta. É urgente. Calma, Ítalo. Calma que eu vou tentar responder. Vai. Ganhei um dinheiro extra no mês passado e então decidi que vou fazer a minha primeira viagem internacional. O problema é que eu não tenho passaporte e não quero gastar o meu tempo e o meu dinheiro com esse tipo de burocracia. Minha pergunta é a seguinte. Dá pra viajar pra algum lugar sem passaporte? Me ajuda. Pra onde eu posso ir, cara? Ai, ai. Minhas interpretações estão cada vez piores. Oh, meu Deus. Você pergunta. E a gente responde. Você pergunta. Oh, yeah. Você pergunta. E a gente responde. Então pergunta. Oi, oi, gente. Eu sou o Fábio Monteiro aqui do Viajante Independente. Estou aqui pra ajudar você a viajar muito mais, gastando muito menos. Portanto, se inscreva aqui no nosso canal pra você acompanhar as melhores dicas de viagem da internet, caso você ainda não esteja inscrito, né? Que eu acho muito difícil você dar um vacilo desse aí na sua vida, né? Que ótima pergunta, Ítalo. Eu queria agradecer. Obrigado por ter enviado. Porque muita gente realmente não sabe. E viajar sem um passaporte pode ser uma mão na roda. Porque o processo pra obtenção do passaporte é realmente burocrático, né? Você tem que agendar uma visita na Polícia Federal através do site. Aí depois você tem que organizar uma série de documentos. Tem que pagar. E depois de passar por todo esse processo, você muitas vezes tem que esperar um mês ou dois meses pra receber o documento. Então, tirar o passaporte geralmente é um processo demorado. Dá trabalho mesmo. No entanto, é verdade sim. Existem alguns países que você pode entrar sem o passaporte. Você consegue entrar em alguns países apresentando apenas o documento de identidade, o RG, né? Que é um documento que todo mundo tem, um documento obrigatório. E com o RG você pode entrar em alguns países sem problema nenhum. E por que que isso acontece? É muito simples, cara. Por conta de acordos diplomáticos entre o Brasil e uma série de países. São países que, na verdade, tem uma proximidade diplomática com o Brasil. E até uma proximidade geográfica mesmo com o Brasil. Então, existe um acordo aí bilateral. E tanto os brasileiros não precisam de passaporte pra entrar nesses países, como o cidadão desses países também pode vir pro Brasil sem o passaporte, apresentando apenas o documento oficial de identidade. É o que eles chamam na diplomacia de acordo bilateral. Existe um detalhe muito importante que eu vou deixar pra falar pra você daqui a pouco. Porque, primeiro, eu quero passar pra você a lista de países onde os brasileiros podem entrar sem apresentar sequer o passaporte, só com a carteira de identidade. São nove países, todos eles ficam na América do Sul e são países pra onde os brasileiros viajam bastante. Portanto, é interessante e importante que você saiba quais são eles. Vamos lá. Argentina, Uruguai, Paraguai, Equador, Chile, Peru, Bolívia, Colômbia e Venezuela. Você pode entrar em qualquer um desses países apresentando somente o seu documento de identidade, o RG. Mas existe um detalhe muitíssimo importante. Presta atenção. É o seguinte, a foto do seu documento de identidade, ela precisa ser mais ou menos atual. Você precisa estar, pelo menos, reconhecível na foto do seu RG. Porque tem muita gente que tira a carteira de identidade quando tem ali 12, 13 anos. Às vezes até mais novo, né? E aí depois nunca mais renova o RG e a carteira de identidade fica velha, né? Em primeiro lugar. E depois quando você vai ver a foto, você não acredita que você era daquele jeito, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Eu vou até mostrar pra vocês a minha carteira de identidade porque eu acho que é um ótimo exemplo de como não pode ser o seu documento de identidade caso você queira usar o seu RG pra entrar num desses países que eu falei. Peraí, peraí, peraí que eu vou mostrar a carteira de identidade pra vocês. Vocês não vão acreditar, mas eu não tô achando a minha carteira de identidade. E eu só vou terminar esse vídeo quando eu achar o meu RG. Peraí. Cara, olha só a situação do meu documento de identidade. Em primeiro lugar, ele tá todo marrom, ó. Tá todo manchado. Então com certeza eles não iam aceitar isso. E a minha foto do documento de identidade... Não, não vou mostrar pra vocês, velho. Foto de identidade é vergonha alheia, né, cara? Impressionante, não saiu uma boa. Mas tá bom, já que eu prometi, vou mostrar pra vocês a minha foto de identidade completamente irreconhecível. Eu devia ter aqui, sei lá, uns 13, 14 anos. Olha só isso, olha só se eu ia conseguir entrar na Colômbia com a identidade dessa aqui, ó. Olha a cara de menino. E que blusa é essa, hein, velho? Deixa eu fazer aqui o antes e depois, velho. Peraí, bota aqui, dá o foco aqui na identidade. Aqui. Então com esse RG aqui, se o seu documento de identidade estiver mais ou menos nesse estado, esquece, cara. Você não vai conseguir entrar usando documento de identidade. E uma observação importantíssima é que só funciona com RG mesmo. Não adianta levar a carteira de motorista, a CNH, porque a carteira de habilitação na verdade só funciona como documento de identidade aqui dentro do Brasil. Pra você entrar nesses países é só o RG. Esse detalhe é muito importante. Esse meu aqui, cara, posso até jogar fora porque serve mais pra nada. Bom, Ítalo, espero ter ajudado você, espero ter ajudado todo mundo que tá atrás dessa informação aqui na internet. Aliás, você que vai viajar com ou sem passaporte, fique sabendo que aqui no canal existem centenas, dezenas, milhares de dicas de viagem pra você. E eu vou deixar bem aqui desse lado um link pra você continuar assistindo o Viajante Independente. Nesse link você vai encontrar todo o conteúdo, todos os envios aqui do nosso canal com muitas dicas pra você. Quem tá assistindo isso pelo telefone celular, a opção vai aparecer aqui em cima, aquele izinho, o card do vídeo. Nesse card eu também vou deixar... Nesse card eu também vou deixar esse mesmo link pra você conseguir acessar esse link no seu telefone celular ou no seu tablet. Aproveita você que tá no celular e aciona esse sininho que aparece no nosso canal porque fazendo isso você vai receber um alerta toda vez que a gente publicar um novo conteúdo aqui no Viajante Independente. Se você gostou do vídeo, se a gente respondeu a sua dúvida, a única coisa que eu peço é que você clique no joinha aqui embaixo pra que o nosso vídeo ganhe mais relevância nas buscas aqui no YouTube. E se você puder, cara, compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de viajar. Compartilha o vídeo nas suas redes sociais, no Facebook, no Twitter. Compartilha no seu blog. Enfim, cara, ajuda a gente a divulgar o nosso canal que a gente ajuda você a viajar gastando menos. É uma relação bilateral, igual aquela que eu falei no começo do vídeo. Uma outra coisa que eu queria pedir pra você, principalmente pra você que viajou usando só a carteira de identidade. Meu, aproveita e conta um pouco da sua experiência aqui nos comentários desse vídeo. Fala como é que foi, se você teve algum problema, se você só chegou lá, apresentou a carteira de identidade e entrou numa boa. Fala pra gente como é que foi a sua experiência, porque isso enriquece demais o conteúdo do nosso canal. Quando eu viajei pra Argentina da última vez, que eu fui com a flaquita, flaquita lá dos vídeos da Argentina, pois é, ela entrou na Argentina sem passaporte, levou só a carteira de identidade e pelo menos lá na Argentina não teve problema nenhum. Ela entrou numa boa e foi muito tranquilo, assim. Então, deixa aí a sua colaboração, porque isso ajuda muito aqui, o quê? Se você puder ajudar a gente com a sua bagagem, com a sua experiência, eu já agradeço antecipadamente. Muito obrigado, meu velho. Bom, se você tem alguma dúvida sobre viagem, tem alguma pergunta e quer que a gente responda aqui no Pergunte ao Viajante, mande a sua questão em qualquer vídeo do Viajante Independente aqui no YouTube ou então através das nossas redes sociais, ok? Uma ótima viagem pra todo mundo e... Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.